Um gambá foi resgatado em Santa Rita do Sapucaí e solto na natureza. Vai! A defesa civil foi acionada pelos moradores no bairro Fernandes, em Santa Rita do Sapucaí. Uma mulher contou que o gambá foi visto e que os cães queriam atacar o gambá. Ao fugir dos cachorros, o animal ficou preso no portão de uma casa. A defesa civil foi até o local e resgatou o gambá. Na sequência, ele foi solto na natureza.